Convocaram um fotógrafo para dizer que a culpa do que aconteceu em Brasília foi da fotografia. Realmente, pessoal, é de dar risada se não fosse isso. Tudo muito trágico. Tenha calma, chore não. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ser preso. Sinceramente, não dá para levar a sério gente desse tipo. Aliás, são os mesmos que falavam que a terra era plana. Agora estão capotando com as voltas que o mundo dá. Quinta-feira vem o hacker. Aí sim nós vamos ver na CPMI muitas denúncias que envolvem o próprio Jair Bolsonaro pedindo para falsificar ou invadir ou invalidar a urna eletrônica. E na semana que vem, está preparado para vir aqui o Sargento Reis. É aquele que está também com as contas todas emboladas, pagava a conta da Michelle e participou dos atos golpistas aqui mesmo em Brasília. Só rolo nesses bolsonaristas. Podem ficar sabendo. A CPMI está avançando e realmente o tiro no pé que eles deram, eles já estão vendo que doeu. Ah, que tadinha, fiá, 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 fiá.